Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Toda vez que eu apareço aqui, eu pareço mais gorda, né? Mas enfim... Mas é o quê? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estava meio sem assunto, meio sem o que dizer. Não estou fazendo nada legal, então não gravei esses dias. Nesses dias não, né? Acho que é o quê? Um mês. Realmente eu não tinha muita coisa pra dizer. E agora tem uma coisa rolando. Então eu posso falar pra vocês o que rolou. Pra não ficar chato. Eu acho que essa galera que grava vídeo sem ter o que dizer é chato. Mas enfim... Eu... A última vez que eu vim aqui, eu gravei pra vocês o vídeo da minha esterossopigografia. Não sei se vocês lembram. Se estiverem chacoalhando aí é porque eu estou dirigindo. E a rua aqui tá cheio. Tem aqueles bueiros, né? Que faz barulho quando passa por cima. Mas enfim, barulho não. Não peço. Eu fiz o vídeo da esterossopigografia. A minha esterossopigografia foi muito dolorosa, como eu falei pra vocês. E aí depois disso... No décimo oitavo ou décimo nono dia do meu ciclo, do último ciclo, o médico pediu pra mim começar a tomar progesterona. Mas ele não queria que eu tomasse o Provera, né? Que aqui tem esse Provera. Não sei se aí tem também. Ele queria que eu tomasse a progesterona natural. Porque ele falou que é mais saudável, né? Aí o que aconteceu? Ele mandou eu tomar por 10 dias. E eram 100 miligramas. Então eu tomei... Só que eu cometi um erro, né? Eu acho que aí é esse que é o problema. Eu tomei por 7 dias. Só era pra tomar por 10 dias. E eu não tenho uma desculpa pra dizer, ah, eu não tava em casa, eu esqueci dos remédios em casa. Não, eu simplesmente achei que 7 dias dava quando eu tava de saco cheio de tomar remédio. É uma bolinha assim, um comprimido chato dessa. E aí, o que aconteceu? Eu tomei... Quando deu... Eu parei numa sexta-feira de tomar. Aí passou sábado, domingo, segunda, terça. Quando foi na quarta, eu comecei a sentir cólica. Então eu falei, beleza. Vou ficar menstruada. Aí, comecei a ter um muco meio marrom claro, assim. Uma coisa meio... Sinal de menstruação. Daí eu já fiquei tranquila. Já comecei a botar meu absorvente diário e tal. E já preparada pra poder fazer o upgrade, né? Do absorvente normal. Aí, beleza. Passou. Passou quarta. Passou quinta. Como foi quinta-noite, já começou a ir embora a paradinha do sinal. Aí eu falei, ué, não tô entendendo. Mas ainda com cólica. Sabe? Muita cólica. E aí eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Aí, passou. Passou quinta, passou sexta, passou sábado e foi indo. E hoje fazem 16 dias... Não, 16 não, 17. 17 dias que eu parei de tomar progesterone e a menstruação ainda não veio. No início, eu achei que eu podia estar grávida. Afinal, devo estar grávida, né? Nunca aconteceu isso comigo. Toda vez que eu tomo progesterone, a menstruação vem. Porque, geralmente... Toda vez. Acho que eu não tive nenhuma vez que eu não tomei que a menstruação não veio. Demora um pouquinho. Alguns meses demoram quatro dias. Outros dias demoram... Outros meses demoram cinco dias. Mas nada tão absurdo como 17 dias. Então, eu peguei... Quando foi semana passada, que fez dez dias, se eu não me engano... É, fez dez dias. Eu liguei pro meu médico, pro consultório médico. E aí a enfermeira falou, olha... Espera até semana que vem. Se não vir, você liga de novo. Aí, beleza. Eu esperei a semana inteira e a menstruação não veio. E eu tô com muito, assim... Eu tô como se tivesse... Eu nem sei mais, assim... Porque eu tô com o muco... Eu tô bem... Como é que eu vou dizer? O muco molhado, assim... Não, é molhado. Todos os mucos são molhados. Mas não é um muco aguado, assim, sabe? Eu tô com um montão de muco diferente. Às vezes... Tem dias que eu tenho muco elástico. Tem dias que eu tenho um muco meio hidratante, assim, mais grosso. Tem dias que eu tô com um muco mais aguado. Entendeu? Então, tipo assim, tá complicado. Eu não sei o que tá rolando comigo. Eu tô com várias espinhas no rosto. Do lado direito tá cheio de espinha, né? O meu seio não tá dolorido, mas tá, assim, estranho, sabe? Eu tô com uma energia, assim, um excesso de energia que eu não tenho. Que eu já vi que não sou eu. Porque eu sou uma pessoa, assim, que se eu puder deitar e tirar mais um cochilinho, eu vou. E ontem eu tava com uma energia que eu acordei e fui lavar o carro, fui fazer, foi acontecer. E eu não tenho essas coisas matinal, assim. Eu tive, se eu puder dormir, eu vou dormir. Ou deitar e ficar de bobeira. Outro nome pra isso é preguiça, né? Vamos dizer que eu sou preguiçosa. Eu não sou muito... Não tenho muita energia pra fazer as coisas, não. Se eu puder evitar de sair de casa e ficar só em casa, eu vou ficar. Por isso que eu não gravo vlog, porque meu vlog vai ser eu deitada no sofá, vendo o Facebook. Não tem graça, né? Aí, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu procurei várias coisas na internet e eu acho que é por isso que eu também resolvi gravar. Eu procurei várias coisas no YouTube, procurei várias coisas na internet e não vi nenhum vídeo. Se vocês souberem de algum vídeo que vocês viram aí, de alguém que tomou progesterona e menstruação não veio. Não é só se estiver grávida, não, se for gravidez, não. Eu só quero saber o que é. Porque com certeza minha progesterona deve estar alta e por algum motivo meu organismo ainda está mantendo a progesterona alta ou num nível que a menstruação não vai vir. E eu não tô entendendo por quê. E eu fiz já vários testes de gravidez, eu comprei aqueles baratinhos, né? Fiz o teste de ovulação, o teste de ovulação apareceu a linha fortinha, mas não foi mais forte que a linha de controle, então eu tenho meio que um negativo. E o teste de gravidez não dá nem uma linhazinha fraquinha pra gente falar, ai, tá no início. Não tem nada. É negativaço mesmo. Eu já fiz, eu acho que uns quatro, assim, sabe? Sendo que eu nunca faço de manhã. Eu sempre esqueço, faço à tarde. Mas eu acho o seguinte, que nem que eu falo da primeira urina, da primeira urina, mas a partir do momento que aparece na primeira urina, ele já vai aparecendo durante o dia. Vocês não concordam comigo? Então, eu acho o seguinte, que deve ser alguma coisa a ver com a minha progesterona aí, que tá alta, que não abaixou. Então eu vou esperar, hoje eu vou ligar com o meu médico e vou falar com ele a respeito disso. E aí eu volto aqui pra falar com vocês, pra saber o que que é. Porque eu procurei muito online e não achei ninguém falando sobre o assunto, não achei ninguém. Eu vi coisas de progesterona alta e as pessoas falavam que quando a sua progesterona tá alta é porque você tá grávida. Mas, não sei, eu não tô grávida, porque meus testes de urina tão dando negativo todo dia. Não todo dia, mas toda vez que eu fiz, dá negativo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro meu médico hoje e aí mais tarde eu volto aqui pra dizer pra vocês o que que meu médico falou. Provavelmente, ele vai querer que eu vá lá pra poder fazer uma ultra ou poder ir fazer o exame de sangue. O problema é que eles cobram caríssimo pra fazer o exame de sangue, pra fazer os dois, né? Eu queria muito que eles me mandassem só um pedido que eu faziai no laboratório aqui perto de casa. Mas eles não vão mandar, vão mandar eu ir lá, com certeza. Mas é bom que ele dá uma olhada no meu útero, eu tenho sentido umas cólicas estranhas, umas cólicas meio que em mação. No início eu até achei que fosse menstruação, depois eu comecei a achar que poderia ser infecção urinária. Mas eu não há infecção urinária. Então, eu não sei que cólicas são essas. E às vezes eu me sinto estranha, sabe? Pé da minha barriga estranho, assim, igual agora. Não é cólica, são umas incomodações, assim. Eu não sei o que é, porque se eu estivesse grávida eu já estaria aparecido no meu teste. E eu lembro que eu fui lá no décimo... quando o médico mandou eu tomar a progesterona, eu fui lá no décimo... décimo oitavo dia do ciclo e eu não tinha ovulada. Então eu até pensei, posso estar tendo uma ovulação tardia, né? Mas se fosse uma ovulação tardia eu já teria até tido já o positivo. Voltei. Várias horas depois, tô indo pra casa já. E liguei pro médico. Na verdade eu tentei ligar pro médico o dia todo, não consegui falar. Aí finalmente, quando era umas... Meio dia e pouco, eu tava no lanche. Alguém me atendeu. Aí eu conversei com o médico e tal. Não com o médico, com a enfermeira. E aí ela falou, olha, eu não vou falar nada de suspeita nenhuma. A gente precisa fazer uma ultra pra ver como é que estão as coisas. E aí depois disso, dependendo da ultra, o médico vai te mandar fazer um exame de sangue. Pra ver por que que essa menstruação não veio. E aí... Falei, tá bom, tranquilo. Só que ela queria marcar pra quinta-feira. Só que eu falei, ah, quinta não. Porque quinta é meu marido trabalhando. E eu, graças a Deus, assim, meu marido gosta... Ele quer participar, sabe? Ele gosta de estar junto. E aí como quinta-feira ele ia estar voltando do trabalho. Que ele trabalha à noite. Trabalha 24 horas, na verdade, né? O plantão de 24 horas. Aí ele ia estar voltando do trabalho. Não ia dar tempo. Porque minha consulta vai ser 7 horas da manhã. É sempre 7 horas da manhã mesmo. Meu horário. Por causa do trabalho. Aí ele vai... Pra ele ir comigo, né? Porque ele gosta de ir, graças a Deus. Eu gosto quando ele vai também. Mas é isso. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que todo mundo esteja bem aí. Que esse mês seja um mês repleto de positivos pra vocês. Pra mim. Espero que esse seja positivo. Quem sabe não é positivo pra mim. Quem sabe eu sou a única pessoa no mundo que engravida e o... E o HCG não aparece no sangue. Quem sabe não tem uma criança já aqui na minha barriga. Escondida. Nunca se sabe. De repente... De repente eu vou descobrir. Em breve. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma novidade a respeito da tentativa de vocês. Se quem tá grávida teve neném. Como é que estão os bebês de vocês. Deixem por aí. E eu volto aqui na sexta-feira. Pra... Depois da consulta. Pra deixar vocês mais inteiradas do que tá rolando com o meu organismo. Eu acho que eu não estou grávida. Já deixando certo pra vocês. Eu acho que eu não estou grávida. Porque eu fiz uma porrada de teste. E ela nem perguntou se eu fiz teste ou não. A médica. A enfermeira, né? E... Ela nem perguntou. Eu também não disse. Mas eu fiz uma porrada. Ainda tem ainda os três ainda lá em casa. Mas tudo negativo. Então é isso. Espero que vocês tenham um bom... Um bom dia. E... Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.